Também na capital, ladrões invadiram o Banco do Brasil da Avenida Silviano Brandão durante essa madrugada. Eles entraram por um buraco aberto em um ponto frágil que já foi usado em um arrombamento à mesma agência há quatro meses. O porto-objetos da agência foi arrancado. O material de acrílico ficou aos pedaços. Uma denúncia anônima alertou a Polícia Militar por volta das oito da manhã, informando que o alarme da agência havia tocado durante boa parte da madrugada. Pelo buraco no vidro, uma pessoa magra passa tranquilamente. Alguns funcionários de PM aguardavam a chegada da perícia para apurar os prejuízos. Em fevereiro deste ano, um ladrão entrou pelo mesmo lugar e furtou o computador.